Chegou hoje a São Paulo a quinta remessa de doses da Coronavac, a vacina do Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. As 500 mil doses desembarcaram no aeroporto internacional de Guarulhos no fim da manhã. O voo com os imunizantes saiu na China e fez escala na Turquia. Na próxima quarta-feira está prevista a chegada da última remessa de 2020, com mais 1,5 milhão de doses prontas, totalizando cerca de 11 milhões de doses em solo brasileiro ainda em 2020. Lembrando que a vacinação segue prevista para começar em 25 de janeiro, mas ainda precisa passar pelo processo de registro na Anvisa.